Na aula anterior você viu como configurar o Firebase no seu projeto e agora nós vamos começar a manipular dados com o Firebase, eu vou clicar aqui em real-time database, e aí nós vamos começar criando um banco de dados para esse nosso projeto, então eu vou escolher aqui o local que ele vai ser armazenado, o nosso servidor, então eu vou escolher aqui os Estados Unidos, vou clicar em próximo, nós temos aqui dois métodos, por exemplo, nós temos o método bloqueado, onde as leituras e gravações só poderão ser feitas por quem tiver login, nós temos aqui o modo teste, o modo teste ele vai ser liberado, tá, então ó, vai ser liberado, tá certo, e aí elas vão poder ser feitas por qualquer pessoa, tá, nesse modo teste eu tenho aqui uma regra de tempo, que ela vai durar esse tempo aqui, ou seja, ela vai acabar no dia 22 do 12 de 2022, pois estou gravando esse vídeo no dia 22 do 11 de 2022, e essa regra ela tem uma duração de 30 dias, né, como ele diz aqui ó, então, você precisa atualizar suas regras de segurança em até 30 dias para permitir, em longo prazo, acesso de leitura e gravação do cliente, tá, nós podemos, por exemplo, iniciar em modo bloqueado, eu vou ativar, então, feito isso aqui eu já tenho o nosso nó raiz, né, então, desse nó raiz a gente vai criar outros nós, tá, aqui nas regras, nós temos aqui ó, esse falso ele diz aqui não, qualquer pessoa não pode escrever, né, se eu trocar aqui, por exemplo, a turma, e publicar as interações, observe que ele já vai liberar para qualquer pessoa que tiver esse link, tá, qualquer pessoa que tiver esse link aqui, sobre escrever no meu database, então, aqui, por exemplo, eu vou deixar como true, tá, então, aqui ele vai dar esse aviso, tá, mas não tem problema, agora nós vamos criar esses nós aqui, a partir do Android Studio, eu vou até dispensar isso aqui, então, vamos voltar lá para o Android Studio, vamos começar, vamos na minha activity, né, eu vou fechar aqui esses arquivos, vou comentar um pouquinho aqui, vou utilizar o private, database reference, deve ficar vermelho aqui, porque nós precisamos adicionar essa dependência, né, fazer o import, import, então, isso aí faltou aqui a gente adicionar alguma dependência aqui, pronto, na verdade, já fez o import, já faltava fazer o import, já fez o import, aqui nós vamos criar referência para o nosso banco de dados, vou chamar essa referência de referência, e aqui eu vou utilizar o Firebase, o database, novamente eu vou fazer aqui, .getInstant.getReference, aqui a gente pega a instância do nosso database, e aqui a gente vai pegar a nossa referência, tá, então, vai ser o nó que ele vai começar lá no database, então, se você deixar em branco, ele não vai começar de um nó específico, então, se você colocar o nó aqui, ele vai começar a partir de um nó específico, bom, criada a referência agora, nós vamos aqui, dentro do nosso .get, e aqui eu vou utilizar nossa referência, né, utilizar o objeto, . .get, e aqui você observa que já tem aqui, oferecendo o child, e aqui depois do child, nós vamos utilizar, na verdade no child nós vamos colocar o nome do nó, vou botar aqui nó, nó1, tá sem acento, tá, nó1, e aqui nós vamos utilizar o setValue, você percebe que aqui nós vamos receber um objeto, tá, nós podemos botar uma string ou um objeto, vamos colocar aqui, o número, feito isso, eu vou executar o nosso app, na verdade eu vou trocar aqui em cima, ó, onde tá open edit, eu vou voltar aqui pro app, tá, então, você tem que fazer isso, senão não vai ficar, executar, não vai executar o app, e agora eu vou emular o nosso app, a unidade observe que eu tenho um erro aqui, faltou o ponto e vírgula, deixa ele abrir aí, aí, nós vamos corrigir, e aí, nós vamos ter aqui, ele não executou o nosso app, é, o ponto e vírgula já foi corrigido, a gente tem aqui uma mensagem de erro, macroname, vamos ver, estamos tentando determinar o tipo da tag, macroname, então ele não está conseguindo determinar o tipo dessa tag aqui, aparentemente parece algum problema de design, bom eu vou aqui em project, vou abrir aqui o build.gwebmodem e aí eu vou aqui nessa material implementation com o .google.gwebmodem, então aquilo foi um erro na hora de carregar, aqui é o nosso plugin, mas eu li lá no fórum do github que a gente alterando aqui, fazendo um downgrade aqui da nossa biblioteca, resolve o problema, então bora ver, então isso é muito interessante, quando você tiver alguma dúvida aqui, não conseguir resolver, você pode também pesquisar na internet, então você pode copiar isso aqui e aí pesquisar na internet que você vai encontrar vários sites e ver como resolver o seu problema, tá? Então vou sincronizar novamente e vou tentar rodar o app. Agora eu vou rodar nosso app novamente. Agora que o app rodou, eu vou voltar na nossa página do filebase, é, observe que ele já atualizou aqui, ó, já colocou meu nó, né, então se ele não tivesse, agora eu vou voltar na nossa página do filebase, é, observe que ele já atualizou aqui, ó, já colocou meu nó, né, então se ele não tivesse, se ele não tivesse aparecendo, você vai dar um f5 pra atualizar a página, e após atualizada, você vai ver que aquele nó que nós criamos, ó, nó 1, e com esse valor tem, já tá aqui, na nossa, é, nó raiz, né, então observe que a partir do Android Studio nós já conseguimos, vamos fechar aqui, vou fechar aqui, se a gente conseguiu, já executar, criar esse registro. E aí